O sábado foi de combate a dengue em várias cidades brasileiras. Em São Paulo, as unidades básicas de saúde abriram para fazer testes rápidos em pacientes com sintomas. A maior onda de dengue em 10 anos em São Paulo. Dor de cabeça, alguns momentos de tontura, dor no fundo dos olhos. 450 casos para cada 100 mil habitantes no Acre. Aqui no bairro tem várias pessoas que já teve a dengue esse ano, né? Passaram muito mal, entendeu? Postos de saúde movimentados na capital mineira. Dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, ânsia de vômito, dor no estômago, muita dor nas costas, tosse, tudo isso. Várias regiões do país estão com sintomas de uma doença que avança em ritmo acelerado. Para isso, tem um só tratamento, segundo infectologista Renato Kifuri. A orientação, a informação em dias nacionais como esse, cumpre um papel fundamental na levada de informação e na tomada de consciência. No chamado dia D, unidades de saúde ficaram abertas com centros de hidratação e reforço de militares em BH. Informação e inseticida de porta em porta foi outra ação. Essa, no Acre. E drones carregados com larvicida encararam o inimigo de frente em São Paulo. Tem que tomar cuidado, né? Porque eu faço a minha parte aqui, né? Eu tiro tudo, a água empossada, não deixo nada, planta também, eu rego tudo, tiro a água, tudo direitinho, né? Um mutirão de enfermeiras testou pessoas com suspeita da doença nas unidades básicas de saúde. Para os epidemiologistas, o teste rápido, acessível para a maior parte da população, é uma das mais eficazes estratégias para o controle de doenças virais transmissíveis por mosquitos. O diagnóstico precoce da dengue ajuda a direcionar o tratamento e a evitar a evolução para quadros graves. Além disso, com a notificação dos casos, é possível mapear e combater os criadouros do Aedes aegypti. O cuidado com os terrenos baldios, com as áreas de acúmulo de águas, é função de todos. De nada adianta a população fazer sua parte e o governo não ter lixões, ter esgotos a céu aberto, ter terrenos baldios, prédios públicos desativados, muitas vezes, frequentemente, criadores de mosquitos. Então, o controle da dengue, ele passa necessariamente para uma ação conjunta de todos, poder público e população. A gente tem que manter o quintal da gente limpo, virar as tampinhas, não deixar a tampa no quintal, e sempre manter as caixas d'água limpas.